Se o tempo continuar seco, sem chuvas, o rodízio de água na Grande Curitiba poderá ficar ainda mais rígido. O plano da Sanepar é deixar as torneiras secas por dois dias seguidos para economizar. Depois do pedido de redução do uso de água feito pela Sanepar, a população atendeu. O consumo médio por residência caiu de 10 mil litros em abril para 8 mil e 500 em agosto. Felizmente a sociedade tem respondido, a nossa meta é 20%, mas nós já estamos com 14%. E acreditamos que chegaremos com a contribuição da sociedade nesta meta que é muito importante para que nós possamos enfrentar esse período bastante crítico que nós vivemos relacionado à crise hídrica. Apesar da colaboração da população, São Pedro não tem feito a parte dele. Sem chuvas, o nível total das barragens de Curitiba e região hoje é de 32%. A paisagem da represa do Passaúna muda a cada mês e atualmente lembra mais um campo. A previsão inicial da companhia de saneamento era de que a situação de abastecimento pudesse voltar a ser normalizada com o retorno das chuvas em setembro. Mas nós já estamos na metade do mês e até agora nada da mudança esperada. Com a permanência desse cenário, o que pode mudar em breve é o modelo de rodízio. Se a estiagem persistir, se realmente não acontecer chuvas próximo ou superior à média, de maneira que os nossos níveis de reservatórios se aproximem de 25% de reservação, nós teremos que adotar o modelo D, onde passaríamos então para 48 horas sem água e 24 horas com água.